Fui recepcionista Da maior sauna gay do Brasil Para A Chilly Pepper Nunca fui Eu sou doido pra ir, tá? Pra conhecer Eu nunca fui real Sério, eu conheço todos Não, eu não vou Amigo, sério, pô, eu sou doido pra ir Você era promoter? Ou você era RP? Peraí, deixa eu entender, você era como? Amiga, não Eu fazia sal Eu era promoter Você vai sentar aqui e você vai com a boca aqui Eu achei que você fazia Eu era o organizador da suruba toda De chegar e falar Você fica com esse Já passou muito tempo, vamos tomar um banho Não, eu era recepcionista Então eu ficava sentado De toalhinha Não, gente Não era problema Infelizmente eu não me divertia assim Eu ficava de roupa Sentado na recepção Quem já foi, sabe como é Que a pessoa chega Aí você tem um vidro Igual a recepção de Hotel De motel Que tem o vidro E aí a pessoa dá o RG Você faz o cadastro A pessoa entra Você entrega pra ela O número lá A chave do quarto A chave do armário E a pessoa entra pra fazer a ação Então essa era a minha função Era ficar aqui fazendo isso Eu também fazia a caixa Que é o que o recepcionista faz também Recebe lá E eu também resolvia problema de hóspede Que era o que fazia o meu trabalho Ficar muito interessante Você deve ter muita história Mas você pode contar alguma história? Porque tipo Eu nunca entendi Porque a galera Ai tem a sauna Pra quem não sabe É uma sauna gay Que bomba Super famosa Como que é? É realmente uma sauna Que você vai pra transpirar E soltar as coisas Ou você vai pra transpirar E fazer um cardio Porque rola uma sentada Um anal Ótimo Que é transpirar E soltar as coisas Em todos os lugares São tantas camadas De entendimento Pra soltar as coisas É O que é uma sauna gay? Vou te explicar Você, minha senhora Gente, ele tem embasamento A minha mãe assistindo Oi, como é a nome da sua mãe? Dona Cida Tudo bem, Dona Cida Seu filho da era Ela te postou no status Do WhatsApp, tá? Gente, divulgando Que ia ter você Maravilhosa Sua mãe sabe quem eu sou? Sabe Eu não sei Ela sabe Ela postou no WhatsApp No status do WhatsApp Minha mãe não é muito ligada E ela não faz isso Com todo mundo Não Fez no começo do podcast Há um ano Chupa na cena Chupa galisteu Ela é a nossa promotora Aí ela falou Adoro ele Ela só mandou isso Adoro ele E postou no status do WhatsApp Então, ó Dona Cida Eu vou te explicar O que é uma sauna gay Sauna gay é um espaço Que sim, precisa ter uma sauna Senão fica meio difícil você Vender ideia de sauna Justificar que é uma sauna Mas é uma sauna Nesse caso Esse é um lugar enorme Que tem duas saunas, inclusive Onde vários homens Que se interessam por outros homens É bem específico Eles entram Aí você tira a roupa toda Você fica com uma toalha Alguns não ficam nem com a toalha Você ganha um chinelinho Alguns não ficam nem com um chinelinho E você vai andando E você pode fazer a sauna Você pode tomar um banho Tem aquelas duchas Aquela imagem bem homoerótica Assim, olha A Rafa até lambeu o beijo Não, eu tô criando Isso Eu tô fazendo toda a cena Na minha cabeça Dona Cida, vai imaginar Minha mãe, tadinha Toda Só vai, coitada Então assim, tem vários chuveiros Assim, onde os homens Maravilhosos ficam tomando banho Um do lado do outro Tem piscina No caso dessa sauna Tem um espaço Onde são os armários Onde as pessoas vão deixar Os seus pertences O celular é proibido Então se deixar em algum lugar E tem também os quartos Que são cabines minúsculas Só que tem uma cama Entendi Pra uma pessoa que de repente Quer fazer algo no privado Por quê? A ideia é que esses homens Que se interessam por outros homens E estão semi-nus Ou completamente nus Caminhando Eles vão Eles estão interessados um no outro Eles já estão sem roupa Mas rola uma música Horrorosa Uma música terrível Não, amiga É uma música assim Horrível Ai, eu entendi Você é caixa de som Bafada Não, é a música que é ruim Parece a abertura De Super Espíase A abertura do quê? Da Super Espíase demais Nossa Talvez eu estivesse Contando essa música mesmo Acho que eu não percebi Mas a música é muito ruim É Super Espíase Porque a ideia É que você abstraia tudo A música não pode chamar atenção Eu lembro que eu trabalhei lá No carnaval E tocava marchinha de carnaval Os caras pediam pra trocar Olha a cabeleira Não tinha nada a ver É sério? Então é uma música Então nada pode chamar A interação, né? A única música que tem É da pessoa no microfone Exatamente Entendeu? Só que lá tem um bar também Onde você pode beber Tem comidinhas Eu inclusive já trabalhei Nesse bar Porque o recepcionista Também cobria O Quando o barman vai Tomar Como é que chama? Fazer almoço Horário de almoço Não sei o que Aí o recepcionista Que ia lá Tem uma história Muito maravilhosa Que eu tava lá No bar Assim E o cara chegou E falou Ah, eu queria um pão de queijo Eu falei, claro Aí quando eu cheguei Na estufa Onde fica o pão de queijo Do lado da portinha Tinha um cara chupando o outro Ah, em cima do lado do pão de queijo Do lado É que era um balcão Então os caras estavam encostando Acho que eles começaram a ficar Encostaram Só que eu não conseguia abrir Porque eles estavam meio atrapalhando E você com o pão de queijo Na mão Não, eu tava Eu queria pegar o pão de queijo Aí eu encostei E fiz assim Oi Eu preciso pegar o pão de queijo Aí eu fiz Ah, tá bom Aí eu abri Então esse tipo de coisa Acontece porque Lá dentro Tudo é permitido Com consentimento E sem drogas E sem Pagamento Então Garoto de programa não pode Aditivos Ilícitos Não pode E Você tem que fazer tudo Com consentimento Só que a galera Consente muita coisa Com consentimento 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 Com consentimento